A operação, o reforço da operação Noite Fria começa hoje aqui em Londrina. A previsão de uma terceira onda de frio bastante rigorosa está mantida. O Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. E que começa, Silvano, a partir das próximas horas já, né? Isso, Cid. Olha, a gente já começou a perceber uma mudança no tempo. Tá chuviscando um pouco, já choveu a previsão de um pouco de chuva hoje à noite. Essa chuva não deve ficar aqui muito tempo, justamente porque o frio entrando vai embora essa chuva. E aí a preocupação é que o frio vai atingir a população que está em situação de rua. Eu vou conversar com a Jaqueline Micali, que é a Secretária de Assistência Social, pra falar a respeito dessa ampliação de vagas nos acolhimentos. Secretária, são as vagas para a Operação Noite Fria que estão sendo ampliadas. Aonde elas serão ampliadas? Bem, então, desde o início do frio, nós já tínhamos 45 vagas na Operação Noite Fria. Na primeira onda de frio, nós ampliamos mais 40 vagas. E hoje nós estamos ampliando de 35 a 40 vagas. Isso é a questão das vagas. Também estamos colocando outro micro-ônibus nas ruas, porque nós já estávamos com um e três equipes de abordagem. Então, isso é pra ampliar a proteção nesses dias de mais frio. Além das duas casas que estão abrigando os moradores de rua, também o Centro de Convivência do Idoso da Zona Oeste vai ser utilizado pra esse trabalho? Sim, exatamente. Então, nós estamos numa ação conjunta entre a Secretaria do Idoso, a FEL também está colaborando, e as instituições. Nós temos outros acolhimentos. Quando nós falamos aí de ampliação de 130 vagas, 135, é só pra Operação Noite Fria. Lembrando que os outros acolhimentos, eles continuam funcionando normalmente. Vocês também pedem ajuda da população pra doação de blusas, de frio, cobertores, colchões, pra poder ampliar esse atendimento? Sim, é interessante que a população, no release da Prefeitura, tem o telefone ali das instituições. É interessante que a população entre em contato direto com a instituição e vá até no local, porque daí ela também conhece qual que é o serviço que nós estamos desenvolvendo. Esse trabalho pra acolhimento, ele vai ali nas ruas, as pessoas também podem indicar alguém que esteja em situação de risco pra que o acolhimento chegue até essa pessoa? Sim, tem a abordagem social, nós temos o telefone, então ele é divulgado, as pessoas podem ligar. Lembrando que nós estamos fazendo um grande trabalho, mas nós não obrigamos as pessoas a irem pro acolhimento. Então, o que nós percebemos? Que no dia que está mais frio, as pessoas colaboram mais, as pessoas aceitam mais esse acolhimento. E que isso pode ser aí o início de uma caminhada e da saída da desproteção social e na busca da cidadania. Obrigado a secretária Jaqueline Micali. E olha, o governo do estado também se reuniu hoje, junto com a Associação dos Municípios, pra verificar a situação do frio intenso que vem chegando e fazer o acolhimento de pessoas em situação de risco, também em casos de incêndio, qualquer necessidade que precise da defesa civil. O Guto Silva, que é coronel da defesa civil, falou a respeito desse monitoramento, em relação a essa onda de frio e como serão as atuações. Temos no sistema de monitoramento, obviamente, se tivermos, assim, nós temos previsões de temperatura, previsões são modelos matemáticos e muitas vezes podem falhar. Mas nós temos um grau de precisão muito grande. Obviamente, se houver alguma mudança nesse cenário de defesa civil, vai emitir os alertas por SMS, como já o faz corriqueiramente. Nós já temos mobilizado todas as nossas regionais aí, em atenção especial aí a essa questão do acolhimento das pessoas, a questão de orientações e acompanhamento, né? E vamos, obviamente, continuar esse monitoramento muito forte pra que a população não seja perda de surpresa com mudanças aí bruscas. Esse foi o chefe da defesa civil do estado, então, falando a respeito desse monitoramento com relação a essa massa de ar frio que vai provocar aí temperaturas muito baixas já a partir desta noite e na quinta-feira também, mantendo aí próximo a zero grau. Cid. Beleza, Silvano, obrigado pelas informações mais uma vez.